Resolva os seus problemas, eu não sou seu pai não, eu sou seu pai pra tá pegando a sua mãe, e essa vem das coisas, ai eu vou resolver pra você meu filho, eu vou na escola assinar a sua suspensão, pau no cu, você vai lembrar disso, vou cagar nesse gorro, o senhor ia enfiar na sua cabeça, filho da puta, fudeu, o cara todinho brigando, o cara não faz porra nenhuma, o cara inútil do caralho, a função do maconheiro, a função do maconheiro é fazer raiva, o tal do drogado é foda, só dá despesa e dor de cabeça, só isso, é o tipo de no ouvido do cara encher na porra da paciência, tá ligado, rapariga conversando, rapariga fofogando, é o maconheiro no ouvido do cara, essa mira de merda ai, não, pega essa porra dessa mira ai, bota no cu e vê se vai aparecer brilhando, tá ligado, vê se você tem sangue frio, E aí